Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Mariano, sou músico e produtor fonográfico. O meu instrumento é a bateria. Estou aqui para apresentar a vocês o meu canal. Aqui vocês encontrarão drum covers, reviews de equipamentos, tutoriais, além de videoaulas, principalmente voltadas aos bateristas. Contarei com a ajuda de amigos, profissionais e pessoas que possuem conhecimento em alguma área específica. Então é isso, espero que vocês curtam e até a próxima!